Salve, salve aí rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver o vídeo que a EA Sports liberou agora há pouco, na verdade tem uns 20 minutos que eles liberaram esse vídeo da nova gameplay do jogo, tá cara? Da nova gameplay do jogo, dando detalhes sobre a nova jogabilidade, nós vamos analisar tudo isso aqui junto, então cara, fica ligado até o final do vídeo que com certeza vale muito a pena, nós vamos reagir junto aqui meio, eu vou fazendo uma análise por cima, ainda não vi esse vídeo que eles liberaram falando sobre a nova jogabilidade do EAFC 25, né cara? Com certeza é um vídeo muito esperado por todos, e vamos aqui trazer pra vocês, onde é que total cobertura, totais detalhes de tudo que foi demonstrado e detalhado por eles neste trailer, tá rapaziada? Então vamos que vamos, só lembrando, clica no gostei aqui abaixo logo no começo do vídeo, se inscreve aqui no canal também, pra não perder absolutamente nenhuma informação do que temos pra trazer aí vocês nos próximos dias relacionados ao EA Fútbol 2005 que tá pra sair em breve aí, o UFC, o próprio FIFA, tudo que tá pra sair aí dos novos jogos você vai acompanhar aqui no canal. Então vamos que vamos, tá rapaziada? Vamos que vamos aí, lembrando também se você quiser ter acesso à versão mais recente do PET do PES 2021, tanto para o PC quanto para o PS4, tá aqui na descrição, se você joga no PC você vai pelo PET do Gogos e também se você joga pelo PS4 você vai aqui no Option File que eu estarei disponibilizando aqui na descrição, também se você joga FIFA 23, FC 23 no PC que é um PET top pra colocar o Brasileirão, pra colocar todas as novas faces, também estarei disponibilizando um link pra vocês aqui na descrição, entra aí, baixe aí e se divirta, tá cara? Vamos que vamos, porque vamos aqui analisar esse trailer, trailer, análise de... é, eles nomearam dessa forma, né? Análise detalhada da jogabilidade, então não sei se podemos considerar de fato um trailer, né cara? Se podemos chamar dessa forma, mas vamos ver aqui e se necessário eu vou pausando pra gente poder comentar um pouco mais por cima do que é dito por eles, tá rapaziada? Espero que sejam boas melhorias, boas mudanças e boas, é, novidades, né cara? Bom, é, eu, eu vi que é um vídeo narrado e pelo que eu vi logo no começo tá em português, né cara? Que eu vi no meu celular, vamos ver se aqui no computador tá a mesma coisa, mas eu acho que sim, né cara? Vamos lá. Com táticas que subiram de nível e atmosfera de dia de jogo que é sensacional, tudo o que precisar, dentro e fora de campo, pra ganhar pelo clube. Bacana, eles falaram que agora a gente vai ter total domínio completo do nosso time, né? Eu vou pausar um pouco menos, porque esse vídeo é um pouco mais longo, senão o vídeo vai ficar com meia hora se eu fizer como eu fiz no trailer. Mas a gente vai ter total, é, vamos, eu acho que eles vão explicar melhor, mas total acesso a todo o comportamento, né cara, dos jogadores. Isso eu acho muito bacana, isso falta, né cara? Isso sempre faltou no UFC, essa atmosfera, essa profundidade na maneira de fazer o seu time jogar. E essa aparentemente deve ser a grande novidade na jogabilidade do UFC. Se adaptem ao sistema da sua equipe. Com o FCIQ, você tem ainda mais controle sobre o comportamento do seu time com e sem a posse de bola. Vocês viram ali que ele colocou, botou a nova comoração do Vini também na final da Champions, da hora demais. Você viu ali que cada jogador tava com um estilo de joga, de... Um estilo de personalidade, características, né cara? O play to make, aquele jogador criativo, o jogador box to box. Então realmente temos, é, eu acho que teremos essa liberdade de colocar um estilo de característica em cada jogador pra ele saber o que tem que fazer, né cara? Pra ele se adaptar àquilo que você colocou a ele na partida. Você fala, ah, eu quero que você faça tal função. Ele faz exatamente aquilo. Isso é da hora, hein cara? Isso é da hora. Algo que gostamos bastante nesse ano é que o FCIQ pode ser usado pra simular facilmente táticas favoritas de managers. Por exemplo, em vez de um 4-4-2 tradicional, que pode parecer engessado ou desordenado, você pode dar à sua equipe um estilo mais fluido e equilibrado, alternando entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1. Algo próximo do que o Ancelotti usa no Real Madrid. Pô da hora, mano. É, agora aqui também dá pra entender mais detalhes de gráfico, né? Porque no trailer é tudo aquelas cenas feitas, né cara? Aquelas cenas produzidas na engine. E todo mundo sabe que não recorresponde ao que é na vida real. Mas aqui dá pra gente ver de fato a cena de jogabilidade, de gameplay, de gráfico. E eu já tinha visto que muitas pessoas que testaram já tinham falado que não tinha mudado nada. É, não tinha mudado nada de muito expressivo, né cara? Isso fica bem evidente que os gráficos estão a mesma coisa, dá pra se dizer. Mas dá pra ver ali que também que eles falaram que teriam as táticas personalizadas dos técnicos, né cara? E vocês estão vendo ali, dando exemplo do Ancelotti, da maneira que ele faz o Real Madrid jogar, alternando entre informações. Isso é bem legal, né? Porque não deixa o jogo menos arcade. O jogo você fala 4-3-3, aí fica aquilo até o final do jogo, até, sei lá, você ter que ir lá na barra de substituição, mudar, fazer uma alteração. E ainda assim você não consegue colocar 100% do que você quer nos seus jogadores, pra eles conseguirem reproduzir aquilo, né cara? Então aparentemente vocês terão essa possibilidade, algo bem mais profundo, como eu falei pra vocês. É, pra vocês colocarem exatamente detalhadamente da forma que você imagina pra sua equipe executada. Percebemos que não podemos simplesmente atualizar as táticas do time pra deixar o jogo mais autêntico. Utilizar atletas do jeito certo no sistema também é necessário. Por isso, estamos felizes em anunciar a chegada das funções de atleta UFC. Elaboramos um modelo de IA fora do jogo pra identificar da melhor maneira quais funções combinam com cada atleta no UFC. É, foi o que eu falei agora pra vocês, né? É basicamente isso, você vai pegar o Vinícius Júnior, vai colocar aquela característica que você acha que ele pode ensugar um pouco mais dele, você acha que pode fazer ele jogar um pouco mais, por exemplo, ele tem as características de tribulador e velocidade. Aí você coloca ele pra focar nisso e com certeza ele será alavancado ainda mais, né? Se ele focar exatamente nesse estilo, nessa característica, né, cara? Aí você vai ver ele um pouco menos fazendo outras ações, como armando jogadas e tals. Então, você tem que identificar o que cada jogador sabe fazer de melhor, colocar essa função específica a ele e ele com certeza terá um melhor aproveitamento, né, cara? Terá um melhor aproveitamento e você conseguirá utilizar ele um pouco melhor, né, cara? Tem outros detalhes aqui também que eles vão explicar depois, mas isso é basicamente isso, né? Deu alto, ou são de classe mundial em uma função específica. Isso significa que depende de você escolher a melhor função para cada atleta e sua estratégia. Pra dar uma ideia de como o seu time vai jogar a partida, é possível ver nos mapas de atividade as descrições detalhadas de cada função de atleta, um resumo dinâmico da sua tática e até o posicionamento do seu time com esse... Caralho que vocês viram ali, uma cena, é uma novidade que eu vi, né, cara? Que eu nem tinha trazido no canal, mas aparentemente agora terão os mascotes, né, velho? Terão os mascotes e você poderá comemorar com ele, mostrar as cenas dos mascotes das equipes, creio eu, que principalmente das que são parceiras, licenciadas, exclusivas principalmente. Bem da hora, hein, cara? Caralho de cada função de atleta, um resumo dinâmico da sua tática e até o posicionamento do seu time com e sem a bola. E, quando você precisar, o jogo fornecerá sugestões táticas durante as partidas, de acordo com o contexto do momento. Você pode até mudar táticas e enfoques do seu time usando os botões direcionais. Se achar uma tática que gosta, pode compartilhar com suas amizades e pessoas que seguem você usando um código específico de tática. O FCIQ também será a base da jogabilidade em todos os modos de jogo. Falaremos mais sobre o modo carreira na análise detalhada. Mas o FCIQ torna as táticas do time e funções de atletas individuais essenciais para o sucesso. O FCIQ também vai influenciar os sistemas centrais da carreira através das transferências, observações e da base. Com a montagem e o desenvolvimento do elenco indo muito além do GR. Da hora, hein, cara? Falou ali que esse IQ será muito além do que nós estamos falando, do que nós estamos percebendo, né? E será introduzido em todos os modos de jogo e principalmente no modo carreira. Eu acho que no modo carreira é bem mais da hora, né? A gente ter essa tática de jogo para a gente conseguir impor a nossa equipe. Porque vocês sabem que esses modos competitivos, Ultimate Team, a galera muito pouco se atenta a esses detalhes. E também serão impostas características para vocês colocarem também para procurar jogador da base, com novas contratações. Isso é da hora também, velho. No Clubs, o maior impacto do FCIQ vai ser na personalização das táticas do time. Managers do clube e capitães do lobby poderão selecionar, criar e personalizar táticas além de escolher funções de atletas. Essas táticas influenciam a IA, o que sempre foi um desafio no Clubs. O FCIQ oferece mais controle sobre como o time vai se comportar, mas principalmente como atletas de IA vão jogar e se posicionar. O FCIQ25 é o jogo de todo o mundo em todos os sentidos. Se assiste futebol, está no nosso jogo. Usamos dados volumétricos para capturar ainda mais movimentos do mundo real e levá-los ao FCIQ. Serão movimentos, gols, estilos de jogo e, claro, comemorações reais com mais de 19 mil atletas e times adicionados ao FCIQ25. Os estilos de jogo foram um grande sucesso no último ano e vamos usar isso como base. Adicionamos estilos de jogo de goleiros e goleiras. E mal podemos esperar para mostrar outras novidades. Faltas profissionais, novas fintas, melhorias visuais em transmissões, imitação por IA de corpo inteiro, movimentos realistas de camisetas e materiais e muito mais. É isso. Este é o FCIQ25. Boas-vindas ao jogo de todo o mundo. Agora, o que você fará pelo clube? Eu acho que é auto-explicativo, né? Esses pontos finais aí que ele falou que não precisa nem ficar falando novamente, mas a gente viu que a EA Sports, aparentemente, esse ano focou bastante nesses outros sentidos, que não seria visualmente falando, né? Que a gente jogue. E eu vi algumas pessoas falando que vocês percebem essas melhorias, mas, tipo, é algo um pouco mais profundo para você jogar em mais algumas partidas e vão reparando em coisas novas, em animações novas. Vocês viram que esse ano, cara, a mesma promessa foi com a Hypermotion, né, cara? Eles falaram que foram mais de não sei quantos mil novos movimentos, de tantas partidas reproduzidas dos jogadores profissionais, com aquelas capturas de movimento. E agora parece que eles estão investindo nesse outro sentido, né? Nesse outro sentido, tanto de novas animações, estilo de jogo, como eles falaram, e também de estratégia, de tática, coisas do tipo. E isso eu acho bem legal, hein, cara? Eu acho bem legal. Vamos ver como é que isso será feito na prática, porque na teoria tudo é muito lindo. E, claro, sempre tem aquelas pessoas mais imediatistas que olham os gráficos do jogo e já falam o mesmo jogo, mas tem que ir um pouco mais a fundo, ver um pouco mais as melhorias que são sendo executadas, se são interessantes e, de fato, se era o que o jogo precisava. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês, tá, rapaziada? O que vocês acharam dessa jogabilidade, dessas novidades na jogabilidade e também dessa gameplay no geral? Deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e falou!